Então, galera, vim trazer para vocês aí um conteúdo bem bacana, porque eu recebo muitas mensagens, às vezes até em alguns vídeos, da galera me perguntando como faz para se livrar de algas filamentosas, né? Bom, as algas filamentosas não é um bicho de sete cabeças não, tá, galera? E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para me livrar delas. Eu deixei esse aquário aqui, por exemplo, que algumas algas filamentosas o atacasse, né? Então, as algas, como a maioria das pessoas já deve saber, não tem como se livrar 100%, né? O que nós podemos fazer é controlá-las, né? Através de TPAs, controle da iluminação, não exagerar na fertilização, não exagerar no CO2 também, e nem deixar o CO2 muito instável, também isso acaba afetando o ecossistema, né? Favorece as algas, muito cuidado também com o excesso de nutrientes na água, até mesmo da água que vem da nossa torneira, porque a água da nossa torneira, ela tem muito fosfato, ela tem nitrato também. Então, quando a gente faz uma TPA, às vezes a gente está trocando seis por meia dúzia, tá? Porque a gente está tirando uma quantidade X de nitrato e está repondo a mesma quantidade X de nitrato. Então, a gente acha que está resolvendo o problema, não. A gente está na mesma coisa, a gente está enxugando o gelo, né? E para isso, para a galera que quer ter um controle mais absoluto sobre o seu aquário plantado, principalmente um desse aqui de alta demanda, né? Eu vou mostrar aqui, tem um monte de alga filamentosa, tem aqui atrás também, estão vendo? Tem bastante alga filamentosa. Eu deixei esse aquário ligado aí um dia por 13 horas, para justamente dar aquele boom de algas para vocês verem. E quando eu fiz a TPA, eu não limpei as algas. Estou deixando pegar a alga para poder fazer esse vídeo e mostrar para vocês, tá? Obviamente, depois desse vídeo, eu vou começar a limpar, porque me incomoda bastante. Acredito que incomode a maioria dos aquaristas, principalmente quando começa a ficar com bastante, né? E, bom, existem testes bem interessantes, como esse aqui, da Power Fert, que é o teste de nitrato, tá vendo? Vocês podem ter esse teste em mãos, para a galera que quer ter um controle mais preciso sobre seus aquários plantados, vai ajudar muito, tá? Porque o nitrato também ajuda, favorece as algas. É claro que o nitrato é presente ali em aquários plantados e as plantas agradecem, mas em excesso vai favorecer as algas, tá? Também temos aqui o teste de fosfato, que também é muito interessante, da Power Fert também, tá, galera? Então, eu tenho esses dois testes aqui, que seria muito interessante que vocês adquirissem também, tá? Para a galera aí que quer ter um controle mais absoluto. Porque com esses testes, a gente vai saber onde está vindo a origem desse problema aqui. Eu não vou me prolongar muito nos testes fazendo eles, porque não é esse o caso, tá? Mas a alga filamentosa, ela cresce também com o fosfato, com o nitrato, tudo em excesso, mas também com o excesso de iluminação, tá bom? Então, o que ocasionou essas algas filamentosas nesse meu aquário aqui, foi o excesso de iluminação que eu deixei aí, foram três dias, diretão aí, 12, 13 horas ligado, tá? Então, isso causou um desequilíbrio no aquário e gerou essas algas filamentosas. Mas seus aquários podem ter esse problema devido ao fosfato e ao nitrato também, tá? Ah, Nico, mas eu estou com excesso de fosfato, só que a água da minha torneira está vindo muito alto em fosfato também. O que eu faço? Bom, o que eu faço aqui, galera, é filtrar a água antes de fazer TPA, tá? É até um vídeo que eu já fiz aqui no canal há muito tempo, eu estou para fazer outro, vocês vão ver logo, logo, essa semana vai ter esse vídeo também para vocês acompanharem, tá? Vai ajudar bastante vocês, isso me ajuda demais, além de entregar uma água de qualidade para os nossos peixes, a gente também pode entregar uma água boa para as nossas plantas. Mas o excesso dessas algas filamentosas vai fazer mal para o meu aquário? Então, vai fazer bastante mal para as suas plantas, porque vai rolar um desequilíbrio aqui dentro, essas algas vão roubar os nutrientes das plantas, as plantas vão definhando com o tempo, tá? Então, isso é prejudicial, sim, para o seu plantado. Não é interessante que vocês tenham muitas dessas algas aí dentro. É claro que vai aparecer uma ou outra e vocês vão controlar, tá? E façam essa TPA, essa filtragem antes da TPA, vocês vão ver ótimos resultados. Ou vocês também podem utilizar a água de ionizada, que vem zerada, aí ali vocês vão colocar todos os minerais. Tem muitos aquaristas do plantado que fazem muito isso, tá? Para poder não ter grandes problemas com algas. Mas aqui, como a maioria não tem filtro de ionizador, não trabalha com água de ionizada, o que nós podemos fazer é essa pré-filtragem, tá? Que isso vai ajudar bastante. E eu vou fazer esse vídeo de novo, tá? Para poder atualizar vocês, mostrar como anda o meu filtro atual, que eu dei uma sofisticada nele. E vocês vão ver. Provavelmente vai sair após esse vídeo. Então, amanhã, vocês já podem procurar o vídeo, porque vocês já vão encontrar, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte agora. O que vocês podem fazer primeiramente é utilizar esse garfo aqui, ó. Olha só que interessante. Vamos utilizar esse garfo para a gente poder fazer a limpeza manual do nosso aquário, tá? E é muito simples, tá, galera? É muito simples mesmo. Essa alga filamentosa, ela está na família das algas verdes. Então, geralmente, ela vem por causa da iluminação e do excesso de nutrientes mesmo. Beleza? E é muito fácil de eliminar. Ela não agarra muito no vidro. Tem algumas algas verdes aqui já presas no vidro. Essas são mais chatas. A gente vai ter que passar um limpa-vidro aqui para poder eliminar. Mas a filamentosa, ela fica ali atrás, por exemplo. Tem algumas aqui no matinho também que a gente vai limpar agora, ó. Então, é só fazer isso aqui, ó. Muito simples. Ó. Olha só como tem bastante aqui, ó. Ó, usando o garfo, galera, é muito simples. Tá vendo? E quando vocês terminarem de fazer essa limpeza aqui, o que vocês podem fazer? Uma TPA, tá? Mas uma TPA com aquela filtragem que eu falei para vocês. Senão, não vai adiantar. Vocês vão tirar um excesso de nitrato ou de fosfato que tem aqui. E vão colocar praticamente a mesma quantidade, né? Então, meio que não vai adiantar de nada. Mas a TPA é muito importante. Com uma água mais limpinha, né? Vocês vão conseguir. Olha só. Parece que não tinha tanto assim, mas olha só. E olha só aqui um objeto, um talher aí, simples, que todo mundo tem em casa. Não precisa gastar dinheiro. Pode fazer. Olha só. Olha como a gente consegue limpar com tranquilidade, galera. Aí, só ir tirando as algas. Olha só quanta alga tem aqui. Isso aqui foi uma parada que eu fiz proposital. Tipo, deixando três dias diretão aí para vocês verem que quando dá mole com a iluminação, vocês podem ter esse tipo de problema, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado para justamente vocês não vacilarem com a iluminação. Para a galera que trabalha fora, às vezes fica até depor do horário, o aquário fica lá ligado, né? Eu recomendo muito que vocês comprem um timer. Principalmente para a galera que fica muito tempo fora de casa e deixa o aquário às vezes ligado, né? Então, os camarõezinhos aqui tem que tomar cuidado para não machucar eles. Tem alguns que ficam debaixo do matinho, né? Então, o timer é muito importante que vocês tenham. Principalmente para quem fica fora de casa por muitas horas, né? Passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Aqui atrás, ó. E se enrolar, igual enrola um macarrão, né? Para comer. Olha só. Como vem, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que vocês podem cometer, vocês podem causar isso aqui no aquário de vocês, ó. Tá vendo? A alga vai fazer parte da vida de vocês. Podem ficar tranquilos que a alga vai aparecer, tá? Não precisam ficar nervosos. Já entrem no hobby já sabendo que vão ter alga, tá? Podem ficar tranquilos que a alga é uma certeza na vida do aquarista. Mas vocês podem controlar, tá? Perfeitamente bem. É só fazer o básico, tranquilo, sem estresse, que é só alegria. Ah, Lico, se eu só limpar assim, já tá bom? Não, claro que não. Vocês só estão tirando o grosso do aquário. Se vocês não fizerem nada, apenas limpar manualmente, amanhã já vai ter alga aqui de novo, tá? Elas crescem muito rápido. Por isso que eu falei da importância da TPA com uma água limpa, com pouco fosfato, pouco nitrato, o suficiente pra vocês oferecerem as suas plantas, tá? E vale lembrar que a fertilização também já tem bastante disso, tá? O NPK, por exemplo, já tem muito nutriente, já. Então tem que tomar cuidado. Pra galera que quer ter mais controle, recomendo os testes, tá bom? Pra vocês evitarem dores de cabeça. O que realmente é chato quando começa a dar surto de algas, né, galera? Então tem que cuidar aí do aquário. Uma dica, pô, sensacional, que é até um motivo pra vocês comprarem mais plantas. Que é o seguinte, comprar plantas de crescimento acelerado. Por exemplo, cabomba, rabo de raposa, elódia, higrófilas, no geral, tem crescimento rápido, liminófilas também. Plantas que têm esse tipo de crescimento acelerado. Elas ajudam demais a combater as algas. Porque como elas crescem rápido, logo, seu metabolismo é acelerado. E a gente consegue aí fazer com que essas plantas de rápido crescimento briguem, disputem nutrientes com as algas. E, obviamente, em alguns casos elas vão conseguir fazer isso. Geralmente conseguem. Então, a gente consegue se livrar das algas utilizando mais plantas. Olha que legal, né? Então, existem muitas táticas, muitos truques pra vocês estarem utilizando aí nos seus aquários pra evitar esse tipo de problema de algas, né? Em excesso. Nem era pra dar esse excesso aqui também de luz de vídeo. Eu tenho que até podar. Tá começando a dobrar. Tá começando a ficar bem zoado aqui. A ideia era mais focar no matinho, né? Então, a gente vai podar isso aqui pra deixar esse matinho mais bonito. Então, aqui, ó, galera. É muito simples, tá vendo? Basta ter paciência. Usar um acessório que todo mundo tem em casa. Ó. E a gente vai removendo. E depois disso, uma TPA é muito bem-vinda. TPA aí de 30%. Quanto vocês acharem necessário, tá? Retornando, é claro, com os mesmos parâmetros da água do aquário. Agora eu vou terminar a limpeza aqui do nosso aquarinho, né? Que eu deixei pegar essas algas aqui pra justamente demonstrar pra vocês que não é o bicho sete cabeças. Vocês podem trabalhar perfeitamente bem nessas algas. E podem utilizar também carbono líquido, tá? Como um grande auxiliar aí no combate às algas. Vocês podem jogar carbono líquido diariamente. Só tomar cuidado que algumas plantas podem ser sensíveis. Então, dê uma estudada primeiro na quantidade correta pras suas plantas, porque vai variar bastante, tá? Eu não posso dizer aqui a quantidade exata, porque é muito particular. Mas eu posso fazer um vídeo futuramente mostrando pra vocês mais a fundo como funciona o carbono líquido em alguns aquários que têm algumas plantas ali mais sensíveis. Querem ver esse tipo de vídeo? Deixem aqui nos comentários, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenha ficado esclarecido como a gente se livra das algas filamentosas, que não é o bicho sete cabeças. Muito fácil. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e... Até a próxima! Até a próxima!